E aí Esse bicho é tradicional da casa, levanta a mão, soltou o bicho e levanta a mão, bora Levanta a mão, levanta a mão Vocês estão aqui e passaram mal, é o que? Como é que é isso? Bora, levanta a mão E aí, manas? Manas, não passei pra trás Ó, sente a vibe Abaixa não, é comida, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E aí, para de peidar também, não passei pro brigadão Espera virar, ó, vai virar agora Vai virar o beat, hein? O olho da medusa não brilhando frete, mora, a gente chama meu black de bom viu Mata essa cara no trio Mata essa mina no trio O olho de gato não brilhando frete, fara, a gente chama meu black de bom bril Mata essa mina no trio E o quê? Mata essa mina no trio E vem do ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Que eu faço por amor e também quero ganhar alguns cifrões É porque eu canto aqui pra representar todos aqueles que escutam todos meus reflões Por isso que eu vou a milhões Hoje eu quero ver você conseguir me parar Porque hoje aqui vai ganhar só sermões Então chega, eu tô avantes Por isso que eu vim de longe Pra te mostrar que como esse beat eu vou te ganhar Calma, feito um monge Tipo um monge Mas é porque eu tenho esse sopro É porque é muito pouco pra mim Mas é muito pouco mesmo chegar no topo Isso nunca vai ser o suficiente Por isso que eu sempre tô aqui dando a minha excelência Eu sempre coloco em pauta Pois eu tenho minha vivência Não quero te parar Nem te tranquilizar Isso daqui é uma batalha Mas não me compara Nem é pra equiparar Eu sempre tô na função Essa daqui é a minha ação Para chegar no topo Também quero chegar no topo Ganhando meu cifrão Eu não falei só de topo Parceira, entende Que a de olho Quando tá na sua frente Ela é mais competente Sabe por que que aqui Você não respondeu E sua rima é fraca É porque você não entendeu O tema Ou o momento de hoje Escuta esse beat É o coração dos meus ancestrais Batendo nessa caixa Batendo nessa caixa E tá tudo bem Porque a japa já encaixa Entende tudo que você falou Eu tenho minha reforça Então traga Pois eu sou aquela do que trago Mesmo daquilo que eu me afago E o meu pensamento É sempre provar Que cê fez ao contrário Você quer traga Nessa minha parceira Por isso que hoje Eu me assemelho É como aquele Diz aquele ditado Eu fumo tanto Que eu te trago Mas não te trago No meu peito Sabe como é Por isso que hoje Você não caminha É porque se depender de mim Eu te mato E você vai andar Só sozinha Eu sempre andei sozinha Fui o lobo Dessa matilha Essa guerra também é minha Mas tem aqueles Que tá pra atirar Com certeza não me leva No peito Mas é o que eu tenho Adquirido Não precisa me levar No seu peito Todos que levaram Tô com o coração partido E começando Porque terminou Quem acha que deu mais japa Barulho e mão pra cima Mas diferentemente Quem acha que deu adi ali Barulho e mão pra cima Tá dando um pouco mais japa Jurado 3, 2, 1 Japa primeiro round Mas tudo que vai Cadê a mão parceiro? Como é que é? Como é que é? Também quero chegar no topo Corrumpendo os meus ideais Muita gente tá correndo Por esse topo Eu tô correndo pelos meus iguais É porque eu também quero Contar os meus reais Também quero chegar no topo Com pessoas leais O que eu faço Isso daqui sempre trouxe O meu compromisso Pois quando eu colo na batalha Conhecimento eu tenho adquirido Sempre trago tudo que eu faço Mas há algum tempo eu tenho sofrido Coloco sempre nas minhas palavras Tudo mesmo que eu tenha vivido Você tem vivido na minha parceira Por isso que você não me mantém É porque eu tentei andar com as pessoas leais E aí eu vi que eu não tenho ninguém Sabe como é que é? Por isso que aqui você não me intimida Essa é a primeira louva que eu vejo Que é dona de uma matilha Tá me tirando? Deixa eu mostrar Por isso que você passa é mal Você não respondeu nenhum ataque Maldou um aponte Mas só no final Tá fazendo o que, bebê? Por isso que eu vou botar pra chorar Então tá pra surpreender Então hoje você vai se calar Eu que não vou me calar Ela falou de um aponte Mas eu vou constar Até porque ela veio me atacar Mas o seu prestar Ele só soube travar Infelizmente você falou mesmo Que eu tava com a minha matilha Onde você é minha caça Bebê na minha frente Você vai ficar engolida Eu não vou ficar engolida Minha parceira Vai pra lá pra essas ideias Sabe como é que é? Por isso que quando eu rimo Eu animo a plateia Você falou Que eu ia ficar engolida Mas pra mim você é charlade É porque quem tenta Engolhar de olho Engasga na primeira fase Não engasguei na primeira fase Esse já é o segundo round Isso daqui pra mim não é fase E isso daqui sempre foi debate Sabe por que que eu falo? É porque eu lembro da minha infância Realmente engolia de olho No meu insano Galã me deu um anúncio Sabe por que quando eu faço freestyle Na sua frente tu não me intimida Pode tentar engolir a Dione Ou tu engole ou você vomita Eu vou te mostrar que eu não sou afronto Você tentou me engolir Mas por dentro eu rasguei seu estômago Vencerou Vencerou Tercerou 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 Putado Pela plateia Tercero Traz água pra mim Quero é Tercero rojo na casa Mas só que o Tercero faz barulho Eu falei Eu falei Paco Deu Paco Você começou assim ou fez assim? Eu fiz assim Você começou Mão pra cima Vem girar com a mão pra cima Vem girar com a mão pra cima Vem Mão pra cima Vem Vem girar Vem girar Rima em 3, 2, 1 Sabe por que? Que quando eu faço freestyle Eu tô pra demonstrar sentimento O Japão entende que eu sou função Eu tô fazendo rap Porque eu tô cansada De ver esses polícia Colocando meus manos no camburão Sabe como é que é? Eu faço assim Hoje eu vou rimar Eu sou vira-lata Eu vou até o fim Então vou me expressar Hoje eu rimo um facinho Hoje a carrocinha vai ficar pequena Vai ficar pequena Onde eu lembro do meu passado Meu futuro As algemas Por isso que eu colei na batalha Pra tirar todas as algemas Daqueles lá Que são meus passa Tranquilo? Mas é porque eu nunca marquei toca pequena Eu lembro mesmo as armas lá no guarda-roupa Tipo Meu pai chegando lá, traficava E hoje eu vim pra batalha A vida mudava Meu pai da banheira é um bandido Sabe por que tu não me intimida? É porque meu pai é um bandido E seu pai é um bandido Que tu não seria Sabe como é que é? Por isso que aqui Hoje você não tem essência Falando a vivência do seu pai Porque você não tem vivência Lógico que eu tenho vivência Coloco isso na história Pois falar isso pra mim É sempre o que me causa a revolta Sabe por que você sabe que você chora? Se eu colei na batalha dele Eu tô mudando a história A história de quem? Porque a sua tá se repetindo aqui, meu bem Você responde uma ponte no final Então replete a história A Dioli ganha na chapa antes da final Ela sempre acha que está ganhando Mas isso não é uma batalha Mas aqui eu tô plantando Tranquilo? Pois eu não me arrependo Sempre mandei minhas ponte Do seu fruto Você que tá colhendo Barulho pro terceiro round Por que vocês não estão gritando Família Barulho pro terceiro round A filha tá se matando aqui Vocês não tão vendo Começando porque terminou Que acha que deu japa Barulho e mão pra cima Definitivamente que acha que deu a Dioli Barulho e mão pra cima Vai dando uma japa Jura dos três, dois, um Japa, próxima fase Muito barulho pra Dioli Jura dos três, dois, três, dois, três E aí